Olha aí, esse cabo de bandeira dá perdimento, estamos 45 minutos, quase 46 minutos, chuto para goleiro, agora tem uns 3 minutos da cast, já vai chegar assim com o tempo, nenhum gol de catélico de mim mesmo, porque ele está tentando fazer igual, e semente não deu certo, não deu certo. E o Corinthians está aturando, ele fez o primeiro gol, agora até o dia e meia não está fazendo nenhum gol. Lá vem, lá vem, lá vem, estamos 46 minutos, faz 47 minutos. Vai, 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 Corinthians, faz o gol para mim, faz o gol para o Santos. Ai, ai, ai. Uma falta de atécdico, meu, caiu o chão, teto aí. Juiz está com raiva. É para o Corinthians que vai aproveitando, que vai ganhar um tempinho, vamos passando aí pelos 47 entrando no último minuto deste primeiro tempo.